Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Nós vamos orar hoje o Salmo 23. O Salmo 23 é o Salmo de Davi E esse Salmo tem o poder de trazer a prosperidade quando você ora com muita fé. Esse Salmo pode abençoar a tua vida financeira. Essa oração é poderosa quando você faz ela com muita fé. É importante você entrar nesse canal ou se inscrever agora. Você pode se inscrever aí embaixo na palavra escrita em vermelho, inscrever-se e apertar o sininho escrito todas. Vai chegar essa oração à noite no seu celular, para você não perder nenhum dia. Então, eu preciso só que você crê e tenha fé para orar comigo. Agora, eu vou te convidar para orar comigo. Salmo 23 Você pode repetir as palavras ou mesmo mentalmente, para que essas palavras façam parte de você e da sua vida, para que aconteça. Amém? Vamos orar juntos? O Senhor é o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, nós temos um pastor. O Senhor é o nosso pastor. Então, não deixa que nada falte. Supre todas as necessidades. Abunge sobre todos esses que crer e que ora com fé. Leva a pastos verdejantes, a fartura. Leva a caminhos prósperos. Dá oportunidade. Destrava tudo que está travado no mundo espiritual. Leva para caminhos certos, águas certas. Leva pelo caminho, Senhor. Vai guiando em todo o tempo. Que o que tinha para dar errado, que dê certo. Refrigera a alma, Senhor. Dando saúde, dando força. E levando ela até os vales. Os vales, Senhor, onde se colha do melhor. Onde o Senhor coloque as Tuas bênçãos. Senhor, guia ela em todo o tempo. Não a deixe só nesse caminho. Unja a cabeça com o Teu poder, com inteligência, com sabedoria. Que vem do alto e coloca, Senhor, a vida dela para transbordar de bênçãos e de vitória. Ó Deus, a Tua bondade e o Teu favor esteja conosco. Que possa seguir todos os dias da vida dessa pessoa que ora comigo agora. E que ela possa te agradecer todos os dias, glorificando o Teu nome pelas bênçãos. Em nome de Jesus. Se você gostou, deixe o seu gostei. Quando você deixa o seu gostei, você avisa o YouTube que essa oração é importante para você. E então ele envia para outras pessoas. Então é necessário que você pare agora e aperte gostei. E prepara agora o seu coração. Porque eu quero ser uma mulher de Deus na sua vida. Eu quero ser uma pessoa que lança palavras abençoadas para que Deus possa operar na sua vida. Que as bênçãos do Senhor te alcance. Que onde você for, Deus vá contigo. Que você seja chamado por cabeça, pela sabedoria que Deus vai lhe dar. Que você ande por cima, onde o Senhor preparar e te colocar no alto. Que você seja cabeça que ande por cima e não por baixo. Que você tenha para doar, para dar, para emprestar. Porque nada te falta, mas que você tenha em grande quantidade. Que Deus confie em você para ser administrador das riquezas dele. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Que a unção da prosperidade esteja sobre as tuas mãos e a tua vida. Que a bênção da fartura esteja em tua casa e no teu trabalho. Que os pastos verdejantes sejam onde o Senhor vai te colocar. Que a bênção do cálice transbordante esteja sobre a tua vida e a tua casa. Em nome de Jesus. Se você toma posse dessa oração, escreva no comentário. Eu tomo posse dessa oração. E assim eu tenho convicção que essa palavra vai ser viva e eficaz na sua vida. Abençoe alguém com essa oração. Compartilhe pelo zap, no grupo da família. Ou mesmo no pessoal da família. Ou dos amigos. Eu tenho certeza que eles vão te agradecer. Siga-me no Instagram. Daniele... Não, desculpe. Pra Daniele Underline Santiago. Lá também tem muitos vídeos. Tem também algumas frases que eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia. Deus te abençoe ricamente, abundantemente, prosperamente. Em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado.